Vamos lá, aplausos ao carro de mui, olha aí, relembrando as nossas tradições, aplausos aos nossos carreiros, aplausos ao público presente, olha, trazendo a imagem de Nossa Senhora, parabéns aos carreiros que vêm representar aí as nossas gerações, acho muito obrigado. Representando aí, na sequência, logo após o carro de mui.